E o vídeo novo legal que outro lado aqui agora é esse Esse trem faz manobra mesmo, cara. Aqui é o espaço do Lucas. Aqui eu faço manobras e faço máscaras. Muito legal. Lucas, você não vai acreditar, cara. Você está fazendo manobras. Eu só vou nessa parada aqui. Por que eles estão andando sozinhos? Eu estou aqui, rapaz. Eu tive uma ideia. Vamos lá no shopping para nós comprarmos algumas coisas, cara. Nós dois, mano. Vou lá. Espera aí que eu vou chamar a mamãe. Espera. Você quer ver? Não pode chamar a sua mãe, cara. Nós vamos de... Por quê? O cara não só fala baixo, não. Deixa eu te falar uma coisa. O carro só tem dois lugares. Não tem como sua mãe ir. Sua mãe fica aqui e nós compramos alguma coisinha legal para ela e vai só nós dois, mano. Tocando, toca aí. Pula. 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 Aqui, ó. Eu me acostei. Passa caladinho ali, tá? Psss. Caladinho. Porque só tem jeito de dois. vai lá, vai vazia vai, pera vem, abaixada para, para, para uai a porta bateu já desce do vento vamos lá, Lucas hoje é dia meu e do Lucas, dá os rolês vamos lá oh, maravilhinha não que foi, pai? em cima do capu do meu carro espera aí que eu já volto agora tem que encerrar a latarinha de novo eu estou fazendo um peixinho é só isso oh, pai vem logo ah, quer saber? eu já vou entrar no carro, né? ah, vai tá porque eu tenho um peixinho e não é só ah, se eu for quase acho que eu tinha um peixinho você não tem que ser e não tem que ser meu destri cara agora é o direito desse vai pular de alto esse não bate a porta do carro a ele tem sentimentos também aí eu vou deixar que eu já entro eu falei para não bater a boca do carro rapaz tem que ser assim ó segura isso aqui que nós vamos precisar no caminho olha tem que puxar assim vambora então lucas sem segurança e só sim maravilha que eu te amo tanto vamo ligar o motor bora galera vamos ver se nós vamos achar alguma coisa legal no shopping é vamos ver vamos ver eu creio que vai dar tudo bem né lucas eu vou dar uma olhada lá ó nós podemos comprar figurinha da copa figurinha da copa aí mesmo hoje eu vou poder comprar já só a mãe não tá então nós vamos poder olhar com calma né provavelmente eu acho que não vai ter da copa de 2022 agora só tem um feminino ó ou senão também não pode tentar pegar aquelas bolinhas do pokémon que nós tentou pegar aquela verdade né né a gente pode fazer isso vai dar certo gente isso mesmo olha meu pai dirigindo e a gente fica baixinho dentro dele olha é então é baixinho meu pai tá quase batendo a cabeça é ó aqui ó dentro quase encontro nós vamos tentar procurar alguma figurinha lá como tá indo eu e o lucas não vão ter tempo e também sabe que eu tava querendo um brinquedo dos animatronic será que nós consegue achar cara eu lembro que um dia a gente foi no camelô e eu tinha encontrado um lá vai aqui como é que a gente acha galera em boneco do animatronic é vamos ver o pessoal o louco buscando lanche dele lá o louco escolheu o hambúrguer do bobs não é só uma batatinha só mesmo só uma valeu galera conseguimos achar as figurinhas que nós tava querendo aqui ó tá querendo achar da copa mas o que nós achamos das libertadores tendo campeonato brasileiro também louco é mais da libertadores estou querendo mais a libertadores você então vou levar esse daí galera não tô aguentando chegar em casa não vou abrir o pacote se o lucas conseguir ali né eu tô quebramos nós compramos a segurinha das libertadores cheiro de papel a né só um cara eu vou querer reembolso eu achei que era um álbum que tava aqui imagina ver o Pelé ó nós vamos abrir lá vamos separar tem quantos pacotes no outro lindo Pelé cara gente a segurinha são de primeira linha tá e é não rasga o pacote em todo não que eu vou tentar fazer um gigante a beleza beleza ó pode ir primeiro vai abrir um aqui vão abrir um então beleza ó são cinco pacotes não são seis são seis então você vai abrir um seu beleza e aí o louco sabe um pacote dele galera vamos ver o que que veio até bom que eu tinha minha curiosidade o que é o primeiro não conheço não conheço galera a gente ficou tão empolgado no futebol no futebol da na qual a compra que a gente não fala que a gente é a ninguém criatura respondeu a gente não conheço nem um pessoal realmente muito legal né gente não conheço ninguém que susto deixa eu ver o jogos eu posso caramba não conheço nenhum gente eu já eu já jurava que vive repetido Nossa, gente linda Tá bom Bom que a figurinha dá pra colar Olha, eu tenho minhas três aqui ainda Agora o Lucas tem dois pacotes, né, Lucas? É, tem Dois pacotes que você tem, ó Vou levar os meus, eu vou abrir em casa, hein? Pode abrir? Vai abrir todos os seus? Ah, não Deixa aqui, olha Na mistura e faz uma seleção depois Qual vai pegar Os meus já são três Eu queria esse carinha aqui, ó Ó, quem é? Quem é o Pelé? Pelé Pelé Ó, tem uns outros famosos aqui também, né? É, esses daqui eu não conheço, não É, é do time do Palmeiras Ah, do Palmeiras Ah, tem outra cartinha brilhante, assim Igual na Copa, sabe? Pessoal, fomos lá Damos a volta que nós queríamos Agora trouxemos as figurinhas Isso mesmo Ó, o Lucas já abriu todas essas aqui lá no shopping, né, gente? É, quer dizer, três Agora eu vou abrir as daqui, ó O meu pai primeiro Eu tenho dois pacotes O Lucas tem dois pacotes Calma, calma Pera, não é nada Ô, cara, achei que era alguma coisa É do Flamengo Do Flamengo Ô, tem uma dourada Eita, uma dourada Tem uma dourada Será que é que é? Ah, é da blusa Não, que legal essa Legal, olha Outra dourada Ah, não É que eu vi ali a parte de trás Eu achei Vamos lá, gente Vamos ver se a gente vai conseguir tirar o pé Ó, uma dourada, pelo menos Eu abro agora Vai, abre um pacote seu Ô, cara, não tem que se rasgar a figurinha no meio Um brasileiro Ah Ah, um brasileiro, pelo menos, né? E Não faço a menor ideia Não conheço também não, cara Vamos ver Ô, legal Essa dourada Filé, cara É que ali, apertadores Filé, gostei Aqui é do Canadá Não faço a menor ideia quem é Eu já abaixei aqui Esse aqui também não foi a menor ideia Também não sei Agora eu vou abrir o meu outro pacote de figurinhas Pra mim saber qual que é Ó Imagina eu vim o Pelé Gente, nós estamos na expectativa de tirar o Pelé Mas Vamos ver se vim esse Pelé Vamos lá Ó Ó, já vi dourada Já tem dourada O que é O que é esse? Essa daqui Libertadores Parece que era Flamengo Pensei que era o Atlético Mas o Atlético Achei que era Flamengo Galera, então assim Foi o nosso rolê de hoje Eu e o Lucas Isso mesmo Tchau Então, gente Até a próxima Fui